E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Wesley Teixeira, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode fazer para melhorar seu dia a dia prevenindo doenças, se você já tem alguma, revertendo ela ou reduzindo drasticamente os sintomas, a dose dos remédios e assim por diante. E basicamente no vídeo de hoje eu vou comentar sobre um assunto que eu já comentei de forma geral aqui que é sobre a homocisteína, ela é um exame que muitos médicos nem conhecem, alguns que conhecem talvez também nem pedem, infelizmente, porque a medicina convencional ela busca não a cura das doenças através de um ponto de vista holístico, saudável e natural, mas através do tratamento de doenças, é assim que a indústria farmacêutica cresceu para realmente ter uma base de clientes dependentes até o final da vida, infelizmente. Mas se você quer mudar isso, você está no lugar certo, porque aqui eu passo frequentemente dicas para você melhorar seu dia a dia, para sim, como já dito, prevenir a doença, se você já tem, reduzir a dose dos remédios ou talvez até reverter, dependendo do tipo de doença e da gravidade. E quanto a homocisteína não é diferente, ela é um exame de sangue, um marcador metabólico, que nos mostra, dependendo do nível que ela está, o quão inflamado, de forma crônica, de forma sistêmica, interna no nosso organismo nós estamos, e também ela mostra a deficiência de alguns nutrientes. Eu já falei sobre isso, sobre quais são os níveis que ela deve estar, que idealmente abaixo de 7, acima de 10 já é considerado elevado, já mostra inflamação crônica e já mostra que você está deficiente de vários nutrientes, especialmente da B6, da B9 e da B12, entre vários outros. Mas onde eu estarei sobre esses detalhes é até porque já tem outros vídeos, inclusive eu vou até deixar eles aqui em cima no card, né? Depois você vê a hora que terminar esse vídeo. Mas a homocisteína alta, ela é fator de risco para vários problemas de saúde, infelizmente. Quando você tem a homocisteína acima de 10, e especialmente acima de 14, 15, já foi demonstrado por vários estudos científicos, os pesquisadores, os cientistas, especialistas da área afirmaram que acima desses níveis, você tem risco dobrado, ou seja, você dobra, você duplica o seu risco de ter Alzheimer no decorrer da sua vida. Ou seja, se com o seu estilo de vida você tem lá um determinado grau para ter Alzheimer, se você não colocar um estilo de vida saudável, praticar realmente exercícios de memória e tudo mais, só de você ter homocisteína acima de 14, você vai dobrar o seu risco para esse tipo de doença. E não só Alzheimer, mas outros tipos de demência também. Até porque Alzheimer é a mais conhecida, mas é um tipo de demência. Tem vários outros, problemas de memória em geral e tudo mais. Além também de quando a homocisteína está elevada, acima de 10, e quanto mais elevada, pior, aumenta o seu risco de forma significativa de você ter trombose, de você ter doenças cardiovasculares, até porque a homocisteína é um marcador de inflamação do nosso corpo. Se o seu corpo está inflamado, o seu colesterol não vai ser de boa qualidade, seja HDL, LDL ou o que quer que seja. Ele vai ser de uma qualidade ruim, de uma qualidade péssima. Ele vai ser um colesterol que vai se agregar de forma plaquetária, que eles dizem, nas suas artérias, o que aumenta o risco de você ter infarto, de você ter AVC, de você ter qualquer tipo de obstrução nas suas artérias e isso causar uma doença cardiovascular. Então, só de você ter homocisteína nos níveis ideais, independente do seu nível de colesterol, isso vai mostrar que a qualidade do seu colesterol é melhor, seja o colesterol bom, o colesterol ruim, que apenas dos 11 tipos de colesterol ruim, só 2 é de fato ruim, mas enfim, no geral, todo o seu lipidograma, o seu perfil lipídico, ou seja, toda a qualidade do colesterol total e das suas frações, vai melhorar, assim aumentando também a sua prevenção, diminuindo consideravelmente o seu risco de qualquer doença cardiovascular ou circulatória. Também vai reduzir a ocorrência de problemas de osteoporose, artrose, artritis, problemas articulares de forma geral, porque também já foi mostrado que mesmo pessoas que têm artrose, mas aquelas que têm um nível de inflamação menor, ou seja, como vocês têm em outros marcadores ideais de inflamação, nos níveis ideais, a pessoa pode até ter artrose, mas ela não sente dor, enquanto outras que estão com a inflamação generalizada e sistêmica, com a homocisteína elevada, entre outros marcadores, com o mesmo grau de artrose, ou até um grau de artrose menor, mas só para estar inflamada, ela tem dores frequentes, diárias, então realmente é um marcador que se você melhorar, você vai melhorar seu estilo de vida como um todo, independente do problema que você tenha. Além também de que a homocisteína, por ser um marcador de inflamação, ela contribui para aumentar seu risco de doenças metabólicas, como diabetes, como pressão alta, como síndrome metabólica, como estetose hepática, o uluro no fígado, como é mais comumente conhecida, também vai piorar a qualidade do seu sono, enfim, homocisteína alta realmente é um problema que a pessoa deve buscar através do seu estilo de vida e talvez de uma suplementação, adequar ela nos seus níveis ideais, porque quando você tem a homocisteína nos seus níveis ideais, você vai realmente melhorar a sua qualidade de vida, vai aumentar de forma significativa a prevenção dessas doenças já mencionadas, da pressão alta, da gordura no fígado, de diabetes, síndrome metabólica, de desequilíbrio hormonal também, vai também reduzir o risco das doenças cardiovasculares e neurológicas, psicoemocionais também, como depressão, ansiedade, Alzheimer, porque se você está inflamado cronicamente e sistemicamente, não é só nas articulações ou só no metabolismo, você também vai estar inflamado na sua mente, no seu cérebro, e isso vai dissingular o equilíbrio entre os neurotransmissores e hormônios do bem-estar, da felicidade e tudo mais, deixando mais subprodutos prejudiciais, o que vai aumentar a ocorrência de ansiedade, depressão, estresse crônico e, claro, tudo isso causa uma cascata, um efeito dominó de prejuízos para a sua saúde, para o seu estilo de vida, que enquanto está em um sintoma aqui, outro sintoma ali, apesar de deixar minar a qualidade de vida, drenar, deixar uma qualidade de vida ruim, é até suportável para muitas pessoas, o problema é quando de fato isso surge como um problema de fato de saúde, com um infarto, com um AVC, deixando sequelas, com Alzheimer, já meio avançado, com uma diabetes, com uma síndrome metabólica, que sim, ainda é possível melhorar, mas imagina você ficar com um AVC porque você está inflamado, algo que é absolutamente prevenível, já que dá para você fazer esse exame entre outros inflamatórios e mudar seu estilo de vida a tempo, então, ou tanto de coisa que dá para você analisar através de um exame só, de você prevenir através de um exame só. E como já dito, o bom da saúde é que quando você melhora ela, você não melhora a homocisteína, você vai melhorar a homocisteína, vai melhorar a glicemia, a insulina, o perfil lipídico de colesterol e das suas frações, vai melhorar a saúde hepática, do fígado, vai perder peso se tiver peso para perder, enfim, você vai melhorar uma questão, uma cascata de benefícios no seu organismo. Então, mude, mude para melhor, como eu digo sempre aqui, não acredite em mim, não acredite em quem quer que seja. Faça um teste de 30 dias, comendo uma alimentação saudável, com uma alimentação baseada em produtos de origem animal, vegetais, hortaliças, enfim, uma alimentação realmente daquilo que é provido pela natureza, o qual realmente fomos evoluídos, preparados para alimentar desses alimentos, não nos alimentarmos de pizza, lanches, refrigerantes, sorvetes, dormir tarde, de madrugada, varar noites, enfim. Faça o quilo que está ao seu alcance da melhor forma possível, no que tange alimentação saudável, uma prática de atividade física, a um sono da melhor forma possível, daquilo que você conseguir. E faça o teste de um mês, não precisa nem fazer mais, não precisa decidir assim que você vai ficar para o resto da vida, faça por um mês e depois você vê se compensa ou não. Retirar suas dores, melhorar a dor de cabeça, enxaqueca e tantos outros sintomas e problemas de saúde. Se você fizer isso por um mês, volta aqui nos comentários e fala se teve alguma coisa que melhorou, que com certeza vai ter, o que melhorou e vamos juntos nessa jornada da saúde, não só de reduzir a homocisteína para os níveis ideais, mas de melhorar a expectativa de vida, a qualidade de vida de cada uma das pessoas que realmente colocar em prática todas essas dicas que eu passo não só nesse vídeo, mas que eu passo em cada vídeo que eu posto aqui no canal, beleza? Porque com certeza você melhorando sua saúde, você vai estar estimulando, inspirando outras pessoas à sua volta, melhorar sua saúde em maior ou menor grau e realmente causando um efeito dominó na saúde das pessoas à sua volta e claramente melhorando a saúde da população como um todo. Então vamos juntos nessa corrente do bem. Se você gostou, se inscreve no canal, não esqueça de apertar o sininho, compartilhe com seus amigos e familiares para potencializar, acelerar ainda mais essa mudança na qualidade de vida das pessoas, não só você, porque se você for totalmente saudável, mas as pessoas à sua volta não seguirem minimamente você, você não vai ter companhia para fazer tudo o que você quer fazer mentalmente, fisicamente, com atividades, com passeios e tudo mais. Então compartilhe para criar uma corrente do bem e melhorar nos juntos a qualidade de vida do maior número de pessoas possíveis. Se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o dislike. Comenta por que você não gostou, o que eu posso estar fazendo para melhorar. porque realmente, meu intuito aqui é ajudar o maior número de pessoas possíveis. Ok? Sucesso e uma saúde e excelência para todos nós e até o próximo vídeo. Falou! E aí Tchau, tchau.